Salve rapaziada, de boa pra quem não conhece, eu sou o Renan da Futs, começando mais um vídeo aí pra vocês. Vim pra mais um jogo de liga, tô aqui com o Arthur. Arthur, você quer um gol hoje? Tem que fazer pro ver, né? Rapaziada, faz ser que eu não jogo, tô voltando. Aí o Arthur fala que eu tô ruim, mas vamos ver. Não sei se eu vou começar jogando, se eu vou jogar pouco, se eu vou jogar muito, se eu vou jogar ruim ou bem. Mas é isso, quem quiser falar comigo, chama no WhatsApp e é nóis. Catatau tá aí também, vou jogar de coelho. É isso, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha o jogo, é nóis. Fui. Catatau não, tá careca, né, moleque? Não, esse coelho já cresceu, já tá fofo. Mas dá pra jogar um x1 valendo com o Catareca. Não, vai tomar não. Seria o nego do x1 como tá, né? Os caras é sondancelha, lá no cara não faz atleta, porque não segue, segue lá. Os caras não sabem, os caras não sabem, os caras não sabem, não sabem nada. É x1, vale não ficar careca, é várias polêmicas. É isso, rapaziada, vamos jogar uma liga aí. E dá conteúdo, né? Catatau vai jogar comigo. Vai achar com o bobo? E o Catatau às vezes quer ser fominha, mas... Ó, não vou te criticar, eu acho. Talvez depois do jogo fitico. Mas é isso, rapaziada, acompanha o jogo pra começar. É nóis. Quando acabar o jogo, você vai me criticar e eu vou criticar você. Não, mas tem que ser... Beleza, tipo assim... Tem que ser o certo. Não vai ver no vídeo, tá ligado, os lances. Tipo, Catatau, aquele lance lá, eu acho que você mostrou. Aí você pode falar também que você vai errar. E eu concordo, falo, não, realmente eu errei, pá, foi culpa minha, dá pra ter feito isso. Aí pode, pá, aí eu vou aceitar. Ah, agora esse bom bagulho aqui não dá, é isso lá. É, não, 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 não. Você fala, caraca, Catatau, você foi fominha, que foi inventar, perder a bola, culpa sua. Mandei a bola no seu pé, o cara te adiantou, é o f***. Mas aí você tem que ver se eu vou estar preparado pra receber lá. Você mandar num f*** se o cara já estiver antecipando, aí também é f***. Pode criticar, pode criticar. Se não fizer a bola, vou criticar. Então é isso, bora, vamo. Isso aí é o marco. Você tem que ver lá, ó. Vamos ver. Aê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1. Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?